Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. E como eu falei pra você, eu vou abordar uma estratégia aqui de periodização com base nesse método. Claro que é apenas um exemplo, tá pessoal? Existe uma infinidade de possibilidades de prescrição a partir desse método aqui, mas é importante pra você abrir a sua cabeça pra prescrição do exercício físico. É um método bastante interessante, um método time efficient, que nós chamamos na musculação, ou seja, eficiência de tempo, que permite, em um pequeno intervalo de tempo, ou seja, 20, 25, 30 minutos, você conduzir um bom programa de treinamento. Então, serve, por exemplo, naquele momento que o aluno tá com menos tempo pra treinar durante a semana, ou se realmente já é um aluno que tem pouco tempo pra treinar, pode ser aí uma estratégia bem interessante se você acreditar que isso possa auxiliar o aluno a desenvolver a força, a hipertrofia, enfim. Vamos lá, então. Olha só. Vamos relembrar que o HISR, ele compõe de três exercícios, ok? Ele compõe do agachamento, é um exercício que está no protocolo do HISR. Nesse caso aqui, preconiza-se o agachamento livre, beleza? Tem também o supino reto. Nesse caso aqui, né pessoal, o supino reto é aquele supino que é feito com barra. Então, é o supino reto com barra, que é o bench press, né? Aqui é o squat e aqui é o bench press. E também tem o deadlift, que é o levantamento terra. Então, veja, esses três exercícios aqui são os exercícios originais. São os exercícios que tem no protocolo original. Então, se você quiser fazer a risca, o HISR, são esses os três exercícios. E como que funciona a questão das repetições? Como você observou aí na teoria, eu mostrando para você que compõe dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e uma repetição. Então, sai de dez repetições e vai até uma repetição com o mínimo de intervalo possível de forma circuitada. Então, dez do agachamento, dez do supino, dez do terra. Acabou dez repetições, volta, nove, nove, nove. Acabou nove, oito, oito, oito e assim até chegar em uma repetição com o mesmo peso. Então, aqui nós temos uma intensidade preconizada de 75% de uma repetição máxima. 75% de um RM, que é uma intensidade alta. Parece que é uma intensidade baixa, que é tranquilo, mas não é, pessoal. 75%, o autor mais otimista vai colocar com uma intensidade moderadamente alta. Mas veja, tem o caráter já de alta intensidade. E como você viu na literatura científica, principalmente o estudo que eu trouxe de 2013, lembra? O primeiro estudo. Você viu que teve já uma perda da eficiência de treinamento, ou seja, da condução dessa intensidade relativa, logo na segunda série. Já caiu ali para 69%, 70% de um RM. Fazendo então esse feedback aqui rápido, né? Do HISR com esses três exercícios, você concorda comigo que é um método engessado. Se você levar à risca esse método apenas com essas características, é um método engessado. São apenas três exercícios. Tem que ir de 10 a 1, com o mínimo de intervalo possível, e é 75% de um RM. Tudo bem. Até esse ponto, não é o problema. Só que o seguinte, quando a gente fala de métodos de treinamento, nós temos que pensar também em aplicações práticas. E essas aplicações práticas, elas podem vir de adaptações do profissional, sem perder a essência do método. Então, se você raciocinar, por exemplo, o método na sua essência, você já consegue raciocinar adaptações. Por que eu sempre falo para pensar na essência do método? Porque se você pensar, por exemplo, na estrutura rígida dele, você tem que fazer isso aqui e acabou. Não tem mais como adaptar isso. Agora, se você pensar na essência dele, a coisa muda de figura. Tá, mas qual é a diferença, amor? A diferença é a seguinte. Qual que é a estrutura rígida do HISR? Agachamento, supino e terra. E não pode nem mudar a ordem. Tem que ser nessa ordem aqui, 10 a 1, 75% de um RM, sendo que essa intensidade pode ser adaptada de acordo com a condição do aluno no momento, para que ele possa cumprir as repetições. Ponto final. Quando você pensa na essência do método, já muda tudo. Quer ver? O HISR são 3 exercícios de forma circuitada, onde se parte de 10 repetições até chegar em uma repetição, com uma intensidade moderadamente alta. Percebeu a diferença? Se você percebeu a diferença, principalmente no começo, são 3 exercícios, significa que a gente pode mudar isso. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui nesse modelinho de periodização. Então, imagine, para o nosso raciocínio aqui, que você aí, personal, que você, professor, professora, tenha um aluno que treina com você 3 vezes por semana. Pode ser no ambiente de academia, não tem problema nenhum. Ok? Pode ser no ambiente de professor de musculação. 3 vezes por semana. E eu vou colocar aqui, então, para você, os 3 dias da semana. Tá? De forma também hipotética, tá, pessoal? Pode ser qualquer dia. Pode ser segunda, quarta e sexta. Pode ser terça, quinta e sábado. Pode ser segunda, quinta e sábado. Tanto faz, eu não vou entrar nessa questão agora. O que eu quero que você pense aqui comigo são 3 dias, ó. Segunda. Vou colocar até de coisinha diferente, para ficar bem legal, tá? Segunda-feira. A quarta-feira. E vou colocar aqui também a sexta-feira. Sextou. Pronto. Temos aí, então, 3 dias da semana, ok? 3 dias da semana. E é aquela semana que o aluno está, por exemplo, com pouco tempo para treinar. Ou já é aquele aluno seu que vive dando migué, que tem pouco tempo, que fica pouco tempo na academia, já quer ir embora, sabe esse aluno? Então, bota um desafio. Bota um HISR para o aluno fazer, que é muito legal. Só que, dessa vez, você vai trabalhar com os aspectos de periodização do treinamento. Com periodização do HISR. Utilizando elementos da periodização do treinamento. E utilizando o método HISR. Só porque nós vamos levar o método na sua essência. E não na sua estrutura rígida. Tudo bem? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Pensar em fracionamento. Como que eu vou fracionar esse treinamento? Aqui na plataforma também eu já fiz vários cursos. Várias aulas sobre fracionamento de treino. Lives. Já fiz de tudo sobre isso. Como que você pode organizar melhor um fracionamento de treino. Então, eu vou partir do pressuposto aqui, que o aluno vai trabalhar todos os grupamentos musculares. Sem nenhuma ênfase. Nada disso. Sem nenhum grande anseio. Até para tornar o raciocínio mais fácil para você. E lembrando que é apenas uma forma de prescrever o HISR. Você pode adaptar. Eu vou também sugerir outras coisas para você durante essa aula. Ok? Vamos lá. Na segunda-feira, vamos imaginar que você queira trabalhar aí mais o peitoral. Tudo bem? Mais a musculatura do peitoral. Então, eu vou colocar aqui um supino reto com barra. Ok? Vou colocar com um supino barra. Ó. Supino barra. O segundo exercício, eu vou alternar o segmento. Então, aqui eu comecei com superior. Aqui começa com inferior. Mas eu vou colocar o inferior agora. E vou colocar o próprio agachamento. Vou colocar aqui. Agachamento. E vou colocar agachamento livre. Na segunda-feira, tá pessoal? Isso na segunda-feira. Bom, fechou agachamento livre? Vamos fazer um terceiro exercício? Vamos colocar aqui um monoarticular. Um crucifixo. Inclinado. Ok? E aqui, esses três exercícios vão ser feitos de dez a uma repetição. Então, eu estou trabalhando aqui em H e S e R. Dez repetições supino barra. Dez repetições agachamento. Dez repetições crucifixo. Volta 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7 e assim sucessivamente. Igual aqui. Igual aqui. Tá bom? Fechou? Fechou. Esse é o treino, por exemplo, de segunda-feira. Ou se você assim preferir, o treino A. Fechou? Na quarta-feira, vamos lá para a quarta-feira agora aqui. Na quarta-feira, imagine que você agora quer dar o foco na musculatura de dorsal. Ainda musculatura de tronco, mas só que agora, dorsais. Beleza? Então, vamos pensar assim. Um puxador. Esse puxador aqui pode ser o puxador frente, tradicional. Aquele clássico, tradicional, com a barra. Mas pode ser qualquer tipo de puxador, pessoal. Pode ser um puxador triângulo, um puxador fechado. Tanto faz. Pega o raciocínio. Fechou o puxador? Beleza. Vamos colocar um segundo exercício aqui. Vamos colocar um segundo exercício aqui. Vamos colocar o leg press. Veja que tanto o puxador quanto o leg press não aparecem na estrutura rígida. Mas a essência do método está sendo respeitada. Fechou o leg press? Ok. Vamos colocar um terceiro exercício aí. Vamos. Focado ainda em dorsais. Remada baixa. E também você pode trabalhar com qualquer implemento. Remada baixa com triângulo, remada baixa supinada, pronada, neutra aberta. Tanto faz. Eu quero que você pegue o raciocínio. Bom, temos nosso treino aqui de quarta-feira. Repare o seguinte. Que eu estou alternando o segmento. Estou trabalhando com o meu aluno focos em musculaturas diferenciadas. Tanto no A quanto no treinamento B. Se você quiser chamar isso aqui de treino B. Já na sexta-feira. Vamos falar sobre a sexta-feira agora. Você vai trabalhar as musculaturas appendiculares. Como bíceps e tríceps. E aqui propositalmente eu não vou colocar deltoide. Tudo bem. Não tem problema. Porque se você pensar que aqui é apenas um ciclo de treino. No próximo ciclo de treino você pode acrescentar um deltoide. Ou já pode acrescentar aqui se você quiser. E outra coisa interessante. Se a gente utilizar, por exemplo. Autores que defendem que para cada duas séries de peito. Duas séries de costas. Já sejam contadas como, por exemplo. Uma série de tríceps, deltoide e bíceps respectivamente. Ou seja, peito. Duas séries. Já pode contar uma para tríceps e uma para deltoide. E dorsais. Duas séries. Pode contar uma para bíceps. Então aqui a gente já tem parte do volume concluído. Ok? E aqui claro. Pensando na estratégia do HISR. A gente vai fazer, claro. De 10 a 1 repetição. Então fechou aqui também. Lá na sexta-feira eu vou colocar assim. Presta bem atenção no que eu vou trabalhar com você aqui. Eu vou colocar, por exemplo. Um bíceps. E esse bíceps eu vou colocar ele com barra reta. Mas aqui é a mesma coisa galera. Você pode colocar um bíceps na polia. Você pode colocar um bíceps martelo. Pode colocar qualquer exercício. E eu sugiro aqui. Até para respeitar a essência do método. Exercícios bilaterais. Então não sugiro nada alternado. E não sugiro nada unilateral. Porque senão vai quebrar a essência do método. Aí você está quebrando a essência do método. Porque se você colocar, por exemplo, aqui. Vamos supor. Bíceps alternado. Rosca alternada. Acabou. Acabou a essência do método. Aí sim. Além da estrutura que já está sendo adaptada. Você está indo contra a essência do método. Porque em nenhum momento os exercícios aqui são unilaterais. Ou são exercícios alternados. Então uma coisa é você respeitar a essência. Outra coisa é você quebrar a essência. Tá bom? Bom. Seguinte. Vou colocar aqui o stiff agora. Olha que legal. O stiff. Que para a maioria das pessoas é um exercício mais simples de executar do que o terra. Na maioria isso não quer dizer que é uma verdade absoluta. Tem pessoas que se adaptam melhor com o terra. Mas olha só. Aqui o que eu quero deixar claro para você é a possibilidade de adaptação. Veja que o terra não entrou em nenhum momento aqui. Mas você poderia colocar lá. Poderia colocar. Ao invés de colocar o stiff. Coloca o levantamento terra. Que automaticamente os três exercícios da estrutura apareceriam de alguma forma. Beleza. Terminou o stiff. Vou colocar aqui agora um exercício para o tríceps. Extensão de cotovelo na polia. E aqui também galera. Você pode colocar. Extensão de cotovelo na polia com barra reta. Com a barrinha mais angulada. Com cordinha. Pode ser a inversa. Tanto faz. Tanto faz. Não precisa se preocupar com implementos agora. Só pensem na essência do método. E aqui claro. Dez a uma repetição. Fechando o nosso terceiro HISR. Lá na sexta-feira aqui. Hipoteticamente falando. Esse aqui seria o nosso treino letra C. O terceiro treino. Porque são treinos distintos. Partindo do pressuposto então. Nós temos aí. A estrutura da periodização montada. Segunda, quarta e sexta. Nós temos aí. Vamos supor aqui. Dez séries. De agachamento. Dez séries de leg. Dez séries de stiff. Nós temos trinta séries para membros inferiores. Levando em consideração. Três exercícios. Dois exercícios multiarticulares. Um exercício monoarticular. Peitoral também aqui. Já tem vinte séries. Dorsais também aqui. Já tem vinte séries. Então está bem completinho. Nosso treino aqui. Está bem equilibrado. Está bem equalizado. Claro que. Beleza. Mas trinta séries de membros inferiores. Não é muita coisa. Dependendo do nível de treinamento do aluno. Sim. Só porque tem que levar em consideração. Que tem séries aqui. Com três. Duas. Uma repetição. Que são séries bem pequenas. Ok. Bom. Feito isso então. Olha só. O que a gente pode trabalhar nesse método aqui. De forma para otimizar essa essência. Né. Porque é o seguinte. Esses três exercícios aqui. Organizados. Segunda, quarta e sexta. Treino A, B e C. Respectivamente. Se você contar, por exemplo. Com um aquecimento. E se o aluno realmente. Ele conseguir. Sair daqui para cá. Daqui para cá. Ou seja. Conseguir. Executar as repetições. Ele vai fazer um treino aí. De vinte e cinco. Trinta minutos. No máximo. Estourando. Ok. Estourando. Isso aqui vai durar vinte e cinco. Trinta minutos. Com um aquecimento. Que pode ser. Exercícios de mobilidade. Pode ser exercícios de estabilidade. Pode ser exercícios de core. Como a gente já trouxe aqui para você. Na plataforma também. Só que também outra coisa bacana. É você, por exemplo. Permitir um aquecimento. O aquecimento. Ele pode ser um circuito. De quinze reps. Vamos colocar assim. Como assim, Mô? Explica para nós aí. Explico. Você pode pegar esses três exercícios aqui. Fazer na sequência. Na sequência. Na mesma ordem. Até para o aluno se acostumar já. Quinze repetições. Então, ao invés, por exemplo. De utilizar uma esteira. Utilizar uma bicicleta. Utilizar um pula-corda. Ou seja, qualquer estímulo de predominância eróbia. Você já pode pedir para o aluno aquecer aqui. Se o aluno quiser. Ou se você já tem esse costume de prescrever. Ah, um estímulozinho na esteira. Um estímulozinho lá na bicicleta. Durante dois, três minutos. Tudo bem. Não tem problema nenhum. O que eu quero que você raciocine aqui. É a questão do time efficient. Essa eficiência de tempo. Não adianta você querer fazer um treino desse aqui. Para durar quinze minutos. E o aquecimento do aluno é na esteira dez minutos caminhando. Não faz sentido nenhum. Você está indo contra a essência do método, inclusive. Você não quer time efficient? Então, não perca tempo lá no aquecimento, na bicicleta, na esteira. Use, então, por exemplo, um HIIT. Se você quer usar. Ah, mas eu gosto de usar uma esteirinha lá. O meu aluno para aquecer. Então, faz um HIIT. Faz dois estímulos de um minuto. Forte. A 80, 85% da frequência cardíaca máxima. Pronto. Em cinco minutos, você aquece o aluno. Ou você pode trabalhar, como eu falei para você. Exercícios de mobilidade, estabilidade ou core. Ou fazer um circuitinho de quinze repetições. Pega aqui. Supino reto com barra, agachamento livre, crucifico-se inclinado. E faz quinze repetições. Quinze, quinze, quinze. Fechou. Já é uma forma de aquecer? É uma forma de aquecer. Você pode fazer mais uma rodada. Quinze, quinze, quinze. Com intensidade baixa. Baixa intensidade. Ok? Aí sim, você está trabalhando um aquecimento com o seu aluno. Agora, galera, é o seguinte, ó. Concorda comigo que respeitamos a essência do método, três exercícios na sequência, alternando o segmento, fazendo de dez a uma repetição. Beleza. Só que o que a gente pode fazer também? Utilizar técnicas para conjugar ao HSR. O que isso significa? Que eu não vou utilizar somente esse amiguinho aqui. Eu não vou utilizar só o HSR. Eu vou utilizar também outros métodos para somar a execução do treinamento do meu aluno. Como assim? Assim, ó. Repare que dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Se você padronizar uma velocidade de ação muscular, vamos pensar o seguinte, tá? Que você estabeleceu três segundos. Três segundos para toda a ação muscular completa. Ou seja, para cada repetição, três segundos. Concorda comigo que aqui vai durar trinta, aqui vai durar vinte e sete, aqui vinte e quatro, aqui vinte e um, aqui dezoito, e assim vai. Ou seja, é só multiplicar por três, claro. Teoricamente. Na prática, tem que se confirmar. Mas basicamente isso, raciocine isso, três segundos, em torno de três segundos. Muito bem. Então, essa repetição aqui, a última vai durar três segundos. É apenas uma concêntrica e uma excêntrica. Então, o que a gente pode fazer? Lançar de estratégias para aproveitar cada sequência de repetições. Lembre-se que repetição é uma oportunidade para o aluno alcançar o objetivo. Quanto mais oportunidades você der para o seu aluno, mais chances ele tem de desenvolver e chegar ao seu objetivo. Só porque concorda comigo que fazer trinta segundos de tempo sob tensão, ou seja, ficar contraindo a sua musculatura por trinta segundos, é muito diferente do que três segundos. Então, o que a gente pode fazer? Usar métodos que vão intensificar a execução deste método aqui, o que nós chamamos de técnicas conjugadas de treinamento. Eu tenho o HSR aqui numa mão, eu vou usar outros métodos e colocar junto no HSR para poder potencializar os resultados. Então, por exemplo, quando o aluno chegar nessas três últimas repetições aqui, a partir daqui, três até uma repetição, você pode aplicar um método chamado super slow. Isso se você quiser, tá? Personal, se você quiser fazer isso. Super slow. Nesse super slow, você pode, dentro do super slow também, prescrever diferentes velocidades de ação muscular. Então, ao invés do aluno fazer aqui três segundos convencionalmente, dois segundos para a excêntrica, um segundo para a concêntrica, agora você pode pedir para esse aluno ficar contraindo a musculatura durante dez segundos. Exemplo, dois segundos de concêntrica, oito segundos de excêntrica. Outro exemplo, três segundos de concêntrica, sete segundos de excêntrica. Então, veja que dentro desses dez segundos, que é uma das possibilidades de prescrever o super slow, pode ser doze, pode ser quinze, eu também posso modificar o tipo da ação muscular, que é uma outra variável de manipulação e treinamento de força. Agora aqui, se durar dez segundos, se são três repetições, vai durar também trinta segundos, igual a primeiro. Quando chegar na de duas repetições, vai durar vinte segundos, que vai ser mais ou menos igual a de sete. E a última repetição, aqui a última série, com uma repetição somente, vai durar dez segundos, o que seria mais ou menos aqui a série de quatro repetições. Então, você meio que equilibra, equilibra o tempo sob tensão, que é uma variável muito importante, por exemplo, para o ganho de massa muscular. Olha que bacana. Então, você colocou o super slow, uma técnica bem específica, junto com o HSR. Então, você conectou os dois métodos de treinamento, trabalhando técnicas conjugadas numa sessão de vinte, trinta minutos. Olha a riqueza que é esse tipo de treinamento. Outra coisa que você pode colocar também, a partir de três repetições, eu gosto de sugerir a partir de três. Mas nada impede de você fazer a partir de quatro, por exemplo. Nada impede de você fazer uma crescente de tempo sob tensão ao longo das repetições, que é bem bacana. Por exemplo, na série de dez, de nove, você trabalha com uma velocidade de ação muscular em três segundos. Na série de oito, sete, você trabalha na casa dos quatro segundos. Seis, cinco, na casa dos cinco segundos. Quatro, três, na casa dos oito segundos. Dois e um, na casa dos dez segundos. Reparou que foi aumentando a velocidade da ação muscular, ou seja, o tempo sob tensão resultante, à medida que o número de repetições foi caindo. Isso é para proporcionar mais tempo sob tensão. Então, você pode fazer isso também. É mais difícil de controlar? É. É um pouco mais difícil de controlar. Eu só confesso para você. Mas é uma possibilidade. Então, esse fato aqui de três, dois, um, você botar um método bacana ali a partir de três repetições, já ajuda bastante o aluno a aumentar o tempo sob tensão. Mas vamos lá. Outro método que cabe bem aqui é o pico de contração. Esse pico, o pico de contração cabe legal? Vamos pegar um exemplo aqui, treino seco. Vamos supor, o aluno fez dez bíceps barra reta, dez stiff, dez extensão de cotovelo na polia. Fechou? Acabou dez, vai fazer o quê? Volta para o nove aqui, para bíceps barra reta, nove, nove, nove. E vai até chegar em um, né? Mas quando chegou em três, você entra com o pico de contração. Esse pico de contração é bem interessante, porque ao invés de trabalhar com a cinesia, você vai trabalhar com a isometria. Exemplo, bíceps barra reta. Imagina o bíceps barra reta. Eu estou fazendo aqui, né? A concêntrica e a excêntrica. Então, o aluno faz três repetições, por exemplo, e fica, por exemplo, aqui em 90 graus, em relação a braço e antebraço, durante, sei lá, dez segundos ou cinco segundos que seja. Mas fica aqui. Bem legal, né? Pode ser no final do conjunto de repetições. Então, fez três repetições e aí no final ele dá um pico de contração. No caso do stiff, pode ser quando o aluno está em 90 graus de flexão de quadril. Então, quando ele está indo lá para baixo, naquele ponto, ele fica também lá, mais ou menos, uns dez segundos ou o tempo que você determinar de pico de contração. Extensão de cotovelo na polia. Eu estou aqui fazendo a extensão do meu cotovelo. Aqui, extensão. Segura aqui, mantendo 90 graus. Também, igualmente, no bíceps barra reta. Só que agora eu estou ativando o meu tríceps ao invés do bíceps. Então, você pode trabalhar com isso também, com o pico de contração. É um outro método bacana para você colocar juntamente com o HISR. Isso chamamos de técnicas conjugadas de treinamento. Tem uma outra proposta bem legal também, que permite que você acrescente a predominância aeróbica. Então, olha só que legal. Se você pensar aqui, por exemplo, nos nossos treinamentos, treino A, B, C, você pode trabalhar estímulos aeróbicos estratégicos. Isso é muito legal também. Ah, como assim, Moa? Assim, eu vou te explicar. Fica tranquilo, fica tranquila. Vou te explicar. Vamos supor que o aluno vai fazer o HISR. Então, ele fez lá supino 10, agachamento 10, crucifixo 10. 9, 9, 9. 8, 8, 8. Aí, quando ele chegou no final da série de 8 repetições, então, ele chegou aqui no final dessa sequência aqui, 8 repetições, você pede para o aluno fazer 1 minutinho de esteirar. 1 minutinho de pula-corda. 2 minutinhos de bicicleta. Ou seja, você coloca um estímulo de predominância aeróbica. Bacana, né? Aí, o aluno volta e faz 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 5. Aí, quando chegou lá no final do bloco de 5 repetições, ele faz mais um estímulo, que inclusive pode ser diferente do estímulo anterior. Se você prescreveu esteira aqui, por exemplo, quando ele chegar aqui, pode ser bicicleta, pode ser pula-corda, pode ser pulo-chinelo, corda-naval também, que é legal. Enfim, você traz mais variabilidade para o treinamento. Ok. Daí, ele foi lá e fez 4, 3, 2, 1. No finalzinho do treino, quando acabou aquela série de uma repetição, depois de um super slow, por exemplo, você vai lá e pede para o aluno fazer mais um estímulo aeróbico, que pode ser igual no treino todo, ou pode ser estímulos aeróbicos diferenciados. Então, você pode trabalhar aí também com essa possibilidade. Isso você pode fazer em todos os treinamentos. Inclusive, você pode modificar os estímulos dentro dos treinamentos, né? Como assim? Bom, aqui ele faz só esteira, aqui ele faz só, por exemplo, pula-corda, e aqui ele faz, por exemplo, corda-naval, já que está trabalhando bastante braço aqui, né? Então, já pode trabalhar aqui uma cordinha naval. E aí, você periodiza em qual bloco que o aluno vai fazer. A cada dois blocos, a cada três blocos, ou no meio do treino, quando acabar o bloco de seis, o aluno faz lá cinco minutos de estímulo aeróbico. Intensidade, por exemplo, moderada, moderada para alta. A 70% da frequência cardíaca máxima. Também é uma opção. O que eu quero abrir a sua cabeça aqui é para a possibilidade de você encaixar os estímulos de predominância aeróbica dentro do HSR. Então, veja. Olha a diferença da estrutura, raiz dele, para o que nós estamos fazendo aqui. Para o que eu estou propondo como uma, uma possibilidade de prescrição de treinamento. Então, veja que interessante, né, personal. E você pode, claro, aí pensar, por exemplo, em mais semanas de treino. Aqui, eu dei um exemplo de segunda, quarta e sexta-feira. Mas vamos supor que o aluno venha de segunda a sexta. Então, teríamos aqui terça e quinta-feira. Você pode fazer um HSR para cada musculatura. Olha que legal. Você pode fazer um HSR de peito, um HSR de dorsais, um HSR somente de bíceps. Dá de fazer? Dá de fazer. Sendo três exercícios em sequência, de 10 a 1, eu estou respeitando a essência do método. O que eu estou mudando um pouco é que eu estou tirando aqui os exercícios de membros inferiores. Mas eu posso fazer um HSR somente de membros inferiores. Então, o HSR, ele é um método, apesar da estrutura, como eu te falei, né, ser engessada, ser rígida, basta você entender a essência do método. Quando você pensar em métodos de treino, pense na essência do método. E para isso, eu te convido a fazer o curso Métodos e Técnicas de Treinamento na Musculação, aqui mesmo na plataforma, onde eu trago diversos métodos de treino para você aprender a colocar na sua prática profissional. E também a você adquirir, de uma vez por todas, o livro Teoria e Prática da Musculação. Esse livro que, para você aqui da plataforma, tem um descontinho, tem, tem uma condição especial, e também frete gratuito para todo o Brasil. Então, não perde sua oportunidade, adquira esses materiais para que você seja um profissional diferenciado. E agora, eu vou deixar um desafio para você, para você periodizar o HSR de outras formas. Pensando, por exemplo, numa frequência de quatro vezes na semana. É um desafio. Agora, pensando na segunda semana de treinamento desse aluno aqui, na terceira semana de treinamento desse aluno aqui. Ou, se você assim preferir, o aluno, ele treina com você segunda e quarta, e tem um pouco mais de tempo para treinar. Na segunda e na quarta, tem uma hora, uma hora e meia, mas na sexta é corridão. Na sexta só tem 40 minutos, 30 minutos. Então, você pode fazer outros tipos de treino aqui, e na sexta-feira elaborar um HSR. Olha que legal. Então, você pode trabalhar também outros métodos de treinamento dentro da estrutura da periodização. Como, por exemplo, com base num microciclo de treino, uma semana de treinamento. Então, tem várias possibilidades para a gente continuar aqui a nossa prescrição. Mas, fato é que você pode utilizar elementos de outros métodos, conjugando ao HSR, adaptar a estrutura, sem perder a essência do método, e ainda colocar estímulos diferenciados do mecanismo de força muscular. Como, por exemplo, os estímulos de hiperdominância aeróbica. E, claro, né pessoal, sem descuidar do quê? Do controle do treinamento. Como que você vai fazer esse controle do treinamento? Você viu ali, na literatura científica, o controle sendo feito pela percepção subjetiva de esforço, que é o que eu mais sugiro, e pela frequência cardíaca. Que você pode controlar, até porque a gente tem hoje relógios inteligentes, então já tá ali, né? Tá pronto, é só utilizar. Mas a percepção subjetiva de esforço é interessante, muito mais interessante nesse sentido. Porque a frequência cardíaca pode ter muita variação de acordo com o exercício a ser feito. Concorda comigo que esse treino aqui, ó, ele vai ter uma frequência cardíaca média inferior a esse treino aqui. Garantido. A esse treino aqui também. Por quê? Porque aqui são exercícios monoarticulares, são exercícios aqui basicamente em pé, né? O STI fica um pouquinho diferente, mas bíceps, barra, reta, extensão de cotovelo na polia, bem diferente de fazer um supino com barra e um agachamento livre. Bem diferente de fazer um leg press, diferente de fazer um puxador e uma remada. Então, você pode utilizar? Pode, claro. Se você tiver como utilizar e for de uma forma simples e prática, utilize. Porque quanto mais variáveis você tiver pra controlar o treinamento, melhor. Mas só aqui a PCE já é bem suficiente. Já vai te dar um parâmetro muito qualitativo pra você controlar o aluno ao longo das sessões de treinamento. Até pra você saber qual treino, né? Aumenta mais a percepção subjetiva de esforço. Se são exercícios, por exemplo, de dorsal, se são exercícios de peitoral, se são exercícios multi, se são exercícios monoarticulares. Se é mais pro meio do fim da semana ou mais no começo da semana. Por isso que o controle se faz muito necessário e é muito importante, pessoal. Avaliar, prescrever e controlar o treino. O tripé do treinamento físico. Beleza? Então, vai aceitar esses desafios que eu te dei? De pensar em outras periodizações de treino, outros modelos de periodização. E também pense em como conjugar técnicas. Isso é muito bom pra tua mente, pra abrir aí o seu arsenal de prescrição no treinamento. Beleza, então? Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e a gente se encontra logo menos. Tchau.